E mais um veículo à venda aí pessoal, Alexandre dos Carros na área, sempre fazendo promoções aqui, sempre fazendo vídeos aqui em Brasília, para vender veículos para todo lugar do Brasil. Vendemos até para fora do país hein pessoal, fica ligado aí, estamos aqui com essa L200 Triton, essa caminhonete aqui é 2015, ano e modelo, vou mostrar ela bem detalhadamente para você, fica no vídeo até o final, que eu vou falar o preço para você. Vou mostrar as qualidades desse veículo e vou mostrar os defeitos se tiver, se não tiver vai ser só as qualidades, beleza? Ela está no meio dos outros carros aqui, está meio apertado para fazer as filmagens, mas vou filmar mais ou menos aí para vocês verem, talvez você é de fora, quer vir comprar essa caminhonete aqui, então eu tenho que filmar para você ela bem filmada, o máximo possível, para você chegar aqui, só fazer o pagamento aqui para o dono do veículo e ir para o cartório e ir embora, sossegadamente. Ó, a caminhonete com capota marítima, a pintura dela aqui, até agora eu estou vendo aqui, está impecável, vamos ver os pneus, vamos ver as qualidades, vamos ver as rodas, ó, as rodas dela muito lindas demais, os pneus aqui, eu estou vendo aqui, esse pneu aqui está zero quilômetro, ó, novo, 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 novo. Eu vou filmar bem detalhadamente para você aí, ó, a tampa traseira dela aí, ó, muito top, aí para você puxar a sua carretinha, Vamos ver se eu consigo abrir essa tampa traseira, aí deu para abrir a tampa aqui, ó, que a caminhonete estruturada aí, pessoal, ó, estou vendo aqui, não é carro batido, é um carro muito bem estruturado, o protetor dela aí quase não está arranhado, ó, é sinal que não leva muitas coisas em cima aqui da carroceria, né, são detalhes que a pessoa tem que olhar. E é uma caminhonete bem inteira, viu, pessoal, deixa eu filmar essa parte de dentro dela aqui, para vocês dar uma olhadinha, filmar bem detalhadamente aqui, você que tiver real interesse em comprar esse veículo aqui, com certeza você quer olhar o veículo bem detalhadamente, para você vir para cá e não perder a sua viagem, não é não? Ó, os bancos dela, perfeito, viu, pessoal. Tá top, os bancos dela aqui, não tem defeito, essa parte de trás aqui, tá perfeitinha, viu, forro de porta, ó, vai até muito boa, viu, é 2015 essa caminhonete, já já vou falar o preço, porque eu não vi até o final aí, aí, ó, mostrando bem detalhadamente, para você ver, olha os bancos dela aí, ó, tudo perfeitinho, o carro tá bem zerado, ó, o câmbio dela é manual, tá, pessoal, câmbio manual, ela tem esse som aí, ó, de multimídia, tem outro som também aqui embaixo, tem dois, ah, não, será que ela tem dois som? Ela tem um som aqui também e tem esse outro som aqui original, né? Olha, tem dois som, hein, mete muito boa, viu, pessoal, ó, os bancos dela tá perfeitinho aí, ó, não tá gasto nada, o volante dela, eu tô vendo aqui, perfeito, mete muito inteiro, hein, até agora eu não tô vendo defeito, não, se tiver defeito, eu vou falar, ó a frentona dela aí, dá uma olhada, essa aqui é uma Triton 2015, câmbio manual, essas câmbio manual aqui são mais econômicas do que as outras, viu, aí os pneus dela tá tudo bom, lá tem estribos, ó, barabarro, retrovisores aí, cromados, ó, a pintura dela, pessoal, é impecável, não tem o que ver, não, não tem defeito, não, tá? Ó, os bancos tá perfeito, volante, tá? Nova, 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 viu? Deixa eu abrir aqui o capu pra dar uma olhada na estrutura do veículo, deixa eu arrumar aqui, abrir o capu dela agora, abrir aqui o capu, dá uma olhada na estrutura, né, pessoal, pra ver que, sei lá, já foi mexida ou não, eu te garanto que não, porque o rapaz aqui só compra carro original, carro da loja aqui, carro com procedência, né, não tem passagem por leilão, sinistro, nada, você tem garantia de 90 dias, não, carro perfeito aqui, pessoal, tudo original, ó, tudo perfeitinho, não tem dúvida, carro muito bom, bem conservado, ela viu, muito boa mesmo, bom, pessoal, esse carro tá com 196 mil quilômetros rodadas, esse carro aqui, ele é 2015, câmbio manual, completinha, nós estamos vendendo ela aí por 127 mil, tá? 127 mil reais, é o valor desse veículo aqui, você pode achar até mais caro aí, você vai achar até de 130, 135 das caminhonetes aqui, nós estamos vendendo a 127, então se você gostou desse veículo aí, você entra em contato comigo, meu telefone vai estar na descrição desse vídeo, o carro tá aqui em Brasília, Distrito Federal, o carro que você precisar aqui em Brasília, eu consigo pra você, um preço bom, entendeu? 127 mil, pessoal, caminhonete 2015, manual, completona, falou? Se inscreva no canal, deixa o like aí pra nós, galera, se junta a nossa família no YouTube aí, estamos chegando a 40 mil seguidores abençoados, tchau, tchau. Tchau.